Vamos para Joinville, norte do estado, que tem uma novidade na saúde pública. Mais uma unidade básica de saúde da família que está sendo inaugurada. Um reforço para a saúde pública. A UBS fica no bairro Bom Retiro e é pra lá que a gente vai agora. Oi, Luiz! Olha aí, a unidade novinha sendo entregue à comunidade. Quantos atendimentos, viu, esta nova UBS deverá fazer aí em Joinville por dia. Bom dia, Luiz! Bom dia, Fernando! É isso mesmo, a unidade novinha, como você falou mesmo, fica aqui no bairro Bom Retiro. Vou pedir para o Diogo Clema mostrar pra gente. E durante esse tempo todo que estava em construção essa nova unidade, os moradores aqui do bairro do Bom Retiro foram atendidos no bairro Saguassu, Fernando. Então, a partir de hoje, já tem duas equipes de saúde, dois médicos, dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem, sem contar os agentes comunitários e toda a estrutura administrativa da unidade. No total, quase 20 mil habitantes aqui do bairro Bom Retiro serão atendidos. É claro que essa estrutura já prevê o crescimento populacional da cidade. São nove consultórios disponíveis, dois consultórios de odontologia, sem contar a Vila da Saúde. Exatamente. Por que chama Vila da Saúde? Porque além dessa UBS novinha, tem uma academia ao ar livre, que fica na parte dos fundos dessa unidade, e tem também esse parquinho de recreação para a criançada. Enquanto as pessoas estão fazendo o atendimento, eles podem vir aqui e ficar brincando. Ou seja, uma vila que atende a todos aqui no bairro Bom Retiro. Fernando, eu volto contigo no estúdio.